Primeiro passo, quando chegar nessa tela não clique em nada, apenas vá descendo até chegar nessa barra e clique nela. Segundo passo, depois que chegar nessa tela não clique em nada e espere os 8 segundos, depois clique em pular anúncio. Pronto, agora pode aproveitar o vídeo, continue assistindo para conhecer mais sobre o jogo. Você terá a oportunidade de visitar a Idade Média em 1212, quando o Império Mongol está ganhando força na Ásia e as cruzadas estão no meio do Oriente Médio. Você tem a sua disposição um enorme mapa do mundo, no qual estão localizados 20 grandes estados. Você tem o direito de jurar lealdade a qualquer estado e em breve se tornar seu rei ou criar o seu próprio, capturando mais e mais territórios. Além disso, você sempre tem a oportunidade de lutar com os bandidos e ganhar a venda de troféus. A compra de terras e a criação de um negócio garantirão que você tenha uma existência confortável. Além de viajar pelo mapa global, você sempre pode participar pessoalmente da batalha junto com seu exército, seja uma batalha em campo limpo ou um seco ou uma cidade, castelo, porto ou vila. As batalhas 3D são primeira pessoa mais amplas e realistas. Você pode participar pessoalmente da batalha de até 300 pessoas no campo de batalha. Pode ser uma batalha em um campo limpo, um seco ou uma cidade ou castelo, um ataque ou um porto ou a captura de uma vila. Você pode liderar seu esquadrão militar e construir formações de batalha. Muitos tipos de soldados participam das batalhas, como espadachins, lanceiros, arqueiros, besteiros e até cavaleiros. Os maiores cercos das fortalezas, você pode participar pessoalmente do cerco da fortaleza. O cerco é muito realista, usando carneiros, torres de cerco e catapultas. Os defensores vão regar você com flechas enquanto você empurra as armas de cerco contra as paredes. O maior mapa global 20 grandes estados da idade média realmente existentes estão localizados em um enorme mapa do mundo. Você pode se juntar a qualquer um deles e em breve liderar campanhas militares. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. Vem, vim. 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 I'm going mainstream.